Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual a Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança E aí, Tim Lucas? Dentro de casa é mó santinha Oh, 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 oh Dentro de casa, mantém a postura Fora de casa, brisado e de boa No mar e toma pirocada, mas em casa ela lava a louça No mar e toma pirocada, mas em casa ela lava a louça Foi nessas ideias que eu me apeguei e decidi divulgar seu caô Foi nessas ideias que eu me apeguei e decidi divulgar seu caô Dentro de casa é mó santinha, no baile se revelou Vem, vem, o popô, vem, vem, o popô Dentro de casa é mó santinha, no baile se revelou Tomou Jack Daniels, fumou maconha Tomou Jack Daniels, fumou maconha Antigamente era santinha, e hoje é sem vergonha Dentro de casa é mó santinha, no baile se revelou Vem, vem, o popô, vem, vem, o popô dentro de casa é mó santinha, no baile se revelou Tomou Jack Daniels, fumou maconha Tomou Jack Daniels, fumou maconha Antigamente era santinha, e hoje é sem vergonha Dentro de casa, mantém a postura Fora de casa, risada e de boa No mar e toma pirocada, mas em casa ela lava a louça No mar e toma pirocada, mas em casa ela lava a louça Foi nessas ideias que eu me apeguei e decidi divulgar seu caô Vem, vem, o popô dentro de casa é mó santinha, no baile se revelou Vem, vem, o popô dentro de casa é mó santinha, no baile se revelou Tomou Jack Daniels, fumou maconha Antigamente era santinha, e hoje é sem vergonha Dentro de casa é mó santinha, no baile se revelou Vem, vem, o popô dentro de casa é mó santinha, no baile se revelou Tomou Jack Daniels, fumou maconha Tomou Jack Daniels, fumou maconha Antigamente era santinha, e hoje é sem vergonha